Aí está, portanto, já no octagon, Sérgio Moraes. Sérgio Moraes, que é da Aliança em São Paulo, está invicto com cinco vitórias. É, especialista em jiu-jitsu, bicampeão mundial, faixa preta, o ponto fraco dele é na trocação. E o ponto forte do Brett Cooper é a parte em pé, é um cara perigoso, tem o queixo duro. Tem poder de nocaute e é um cara que é difícil ser derrubado, Sérgio. Por outro lado, o fraco do Brett Cooper é justamente o chão. Ele dá muito mole em posições de finalização, é raçudo, mas, ou seja, vai ser realmente um confronto de estilo. Ele vinha com várias vitórias consecutivas, mas perdeu a última luta. Ele vem de derrota para o Washington Spirit Wolf. Exatamente, mas tem seis vitórias nas últimas sete lutas, ou seja, se ficar em pé, melhor para o Cooper. Se for para o chão, melhor para o Serginho. Agora, a luta olímpica vai ser o fiel da balança, porque o Cooper tem uma boa base para não ser derrubado. Luta difícil, Sérgio. Estamos aí com o início da última luta e o evento principal do Jungle Fight na décima sexta edição. Vamos se respeitando muito nesse início, colocou bons golpes ali. O Sérgio Moraes fez a entrada. O Cooper bloqueou muito bem já. Vai ser um xadrez realmente. O Sérgio tem que ir na boa, porque, teoricamente, em pé é vantagem do Cooper. Tem a mão pesada, a guarda fechadinha, tem boa variedade de golpes, enfim. Inclusive, chuta bem também. Tem boas joelhadas, não é só o boxe, não. Está tentando entrar no raio de ação ali o Sérgio Moraes. Vai ser realmente quem conseguir trazer o adversário para o seu jogo, leva. Chutou bem por dentro ali o Brett Cooper, tenta colocar o jab de esquerda. É um desafio Brasil e Estados Unidos, tentou a direita ali o americano. Lembrando que o Cooper tem uma boa experiência internacional. Já lutou na AFL, IFL, né? Extinta, no Chuto. Lutou no Affliction, né? Chegou, inclusive, a ser escalado para enfrentar o Takanori Gomi no Affliction, mas a luta acabou sendo desmarcada. O próprio evento Melo. Aí fez ali uma boa pegada ali, num single leg, está tentando botar para baixo ali o Sérgio Moraes. Mas está apoiando bem na grade o Brett Cooper, está com uma boa base. Ó, boa, agora é a luta para o Sérgio. Tirou, caiu. E já tenta ali fazer a montada. Agora a vantagem é toda para o brasileiro, Sérgio. É só ter calma, não dar brecha, sem trabalhar direitinho. Já passou a guarda. Tem tudo para finalizar agora. Ele já passou a guarda. Lembrando que o ponto fraco dele é justamente a técnica de solo. O ponto fraco do Cooper, certo? Ou fica ali por cima, fica ali na posição de guarda passada. Ele vai girando, vai para a montada. O Brett Cooper não aceita ali essa montada. Consegui sair da posição. Tenta pedalar ali o Brett Cooper. Olha só como é que girou, conseguiu uma pegada pelas costas agora. E fecha ali o Brett Cooper. Ele tenta colocar os ganchos. Olha só como é que o Sérgio Moraes vai trabalhando bem no solo. Situação complicada agora para o americano. Ele pode ir para o Catagatame, Sérgio Maurício. Olha só, se ele virar, está vendo o braço? É só ele conseguir girar. Acho que o Catagatame está mais próximo do que o Matalhão nesse momento, Sérgio Maurício. Ele vai tentando ali firmar a posição, estabelecer a posição. O mestre Luiz Alves pede um pouco mais de ação para os dois. Mas é isso que ele... Não, agora foi para as costas. Foi para as costas, está tentando colocar os ganchos agora. O Brett Cooper é um cara muito experiente. Como disse aqui o Luciano, lembrou o Luciano com várias passagens em eventos importantes, em eventos internacionais. É, tecnicamente no chão a diferença é abissal, Sérgio, mas ele é muito raçudo. Vamos ver se ele consegue segurar até o final do round, né? E voltar em pé no segundo round. Mas é a vantagem toda do brasileiro. Quem sabe não finaliza. Ele fica ali, bem colado ao corpo do Brett Cooper. Puxa ali o americano, você vê os ganchos colocados por dentro. Esses pés por dentro, ele controla o corpo do americano. Tentou sair para o Matalhão. Vai pegar, hein? Tentou sair para o Matalhão. Se ajustar e puxar, fica difícil para o americano. O americano escorregadinho, não está não. O americano escorregadinho. Consegue se virar todo ali o americano. Sérgio. E agora fica montado por cima. Montado por cima o americano. Tenta com o pé na grátis sair da posição, mas é escorregadinho um bocado esse americano. Olha o braço. Oh, boa. Saiu bem ali no braço e puxar, esticar ruim. Olha só como é que fica ali o americano. Ele se vira todo. Está escapulindo o braço, hein? E tem chance de voltar em pé, hein? O Sérgio, agora ele está com a posição encaixada, mas o Sérgio Moraes luta muito o jiu-jitsu puro. Eu acho que ele poderia aproveitar algumas posições de vantagem que ele conquista ao longo da luta para golpear. Porque o golpe não só vai atordoando o adversário, vai machucando, vai contando pontos e vai abrindo caminho. Porque o adversário se preocupa com o golpe e abre caminho para a transação. Eu acho que com o tempo ele vai ganhar isso. Casar melhor a técnica de jiu-jitsu dele, que é fenomenal, com o ground and pound, a técnica de golpes traumáticos no chão. Seria o excelente. Seria o melhor caminho. O Brett Cooper se virou e agora o Serginho está com ele na guarda ali. O americano já apresenta uma vermelhidão ali no rosto pelo golpe aplicado pelo Sérgio Moraes. Estamos no primeiro round agora, final do primeiro round. Sérgio Moraes e o Brett Cooper no evento principal do Devon Fight nessa décima sexta edição. A opinião do comentarista do Canal Combate, Luciano Andrade. Belo desempenho do Serginho, conseguiu botar o jogo dele em prática, derrubou, dominou as ações no sol. Encaixou várias posições e ganhou por 10 a 9. Mas é aquilo, o americano é raçudo, ele é bom em pé, melhor em pé, leva perigo. Então acho que o Sérgio, se conseguir derrubar de novo, ele tem que realmente trabalhar mais os golpes traumáticos. Não só para desestruturar o adversário, para abalar e abrir caminho, para encaixar uma posição com mais firmeza. O meu filho está em casa, 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 está em casa. Está em sua tranquilidade, sua mão está boa, ele está com medo da sua mão, entendeu? Não perde essa posição. Montou ali, ó, bate mais, bota mais, o dia dele, o dia dele, se raro não te dá. É seu, é seu. É seu, o round é seu. Parece que o Cooper está bem cansado, isso é bom, né? Porque aí as mãos ficam mais pesadas na trocação, né? É verdade, é verdade. E de repente não vai ter tanta força para evitar ser derrubado, tomara. Estamos com o início do segundo round, Luciano. É perigo, o americano é perigoso. O Gordon está gritando, o Serginho está cansado. A gente identificou isso daqui. Fica mais lento. Primeiro round muito desgastante, né? Deu muito giro na luta, o Serginho. Fica mais lento, perde o punch, os reflexos diminuem, ó. Entrou um golpe do Serginho. E, importante, a defesa de quedas também, né? Está com menos força para não ser derrubado, né? Para evitar ser derrubado. Ou seja, é um bom cenário para o brasileiro, teoricamente falando. Mas tem que tomar muito cuidado, que o Cooper é perigoso em pé, Sérgio. Sérgio aqui narrando e Sérgio lá lutando. É o Xará que está fazendo um bom trabalho aí. Sérgio Moraes e Brett Cooper no evento principal do The Go Fight 16ª edição. O público não gosta, porque os dois não lutam nesse momento. Mais uma vez, o grão-mestre Luiz Alves pede combate, pede ação. Mas é isso, o Serginho não pode entrar com tudo. Olha que direita espetacular do Serginho. Foi para a trocação, o americano sentiu. E que bomba colocou o Serginho. Mostrando evolução na trocação. Olha aí, entrou de novo, direita e esquerda. Atentou. Outra vez colocar para baixo. Tenta ali um single leg. O Serginho está fazendo o jogo certo, Sérgio. Ele tem que ir na boa. Ele não pode partir para a briga em pé com o americano. Ele entra uma bomba e um abraço. Ele está indo metodicamente, indo na boa, no tempo certo. É isso, olha. Olha aí, agarrou de novo. O americano é um cara difícil de ser colocado para baixo. Ele, a luta greco-roman é uma das principais armas do americano. Insabuado. Insabuado, engraxado. Olha, o americano conseguiu a posição agora na meia-guarra. É, mas o Serginho, é. O americano por cima leva mais perigo, é claro. É uma posição melhor. Tem um grau de empalde bom, mas o Serginho é um cara que é completo no chão. Ele é bom de guarda também. Se vira bem. Ou seja, tem chance, inclusive, de tirar uma finalização da cartola aí, Sérgio. Como o americano tem chance de marcar pontos com o grau de empalde. Fica ali na meia-guarda. O americano tenta se levantar. O americano está tentando uma posição melhor. Está tentando levantar o tronco para ter ângulo e golpear o Serginho. O Serginho já está armando aí o bote para conseguir uma inversão, Sérgio Maurício. De meia-guarda, está vendo? Exatamente, ele vai se virando ali, não vai dando ângulo para o americano, inclusive, golpeá-lo, golpe escute. E vai subindo para colocar para baixo. Está bem consciente, Sérgio. Agora o round mais parelho que o primeiro. Se levantou e perdeu o jogo, o Serginho. Mas não conseguiu cair por cima, né? Voltou em pé. Ele tomou a iniciativa de tentar prender o americano perto da porta do case. O americano gira. Estamos acompanhando o Sérgio Moraes e o Bretton Cooper. É perigoso o americano na trocação. Acertou alguns golpes ali, né? Pegaram, né? Tem tanta potência, mas acertaram. O americano tem um jab que entra pelo meio da guarda do brasileiro. Ele faria bem, vai com o upper, cruzados, jabs, diretos. E ele não está soltando o chute, mas talvez não esteja soltando certo. Justamente para não dar a brecha de Sérgio agarrar a perna dele e derrubar, né? Porque ele chuta muito bem, principalmente com a perna da frente, com a perna esquerda. Olha só, colocou um bom golpe na cabeça do brasileiro. Entrou uma bomba de direito na cabeça do brasileiro. Vai acabar o round. Ele vai deixar ele se crescer, pô. Não deixa, brother. Não deixa a bola, pô. Caraca, eu consigo, né? Eu consigo. Ele vai ter uma perada. Ele vai ter uma perada. Ele vai ter uma perada. Um, dois. Vou te dar. Sérgio Moraes coloca um dia e o tiro do americano coloca uma sequência um, dois. Parece um pouco sentido o Sérgio nesse momento. Ele aceita os golpes do americano, bate no rosto do peito do americano, bate ali. Não é bom o negócio fazer isso com o americano não. É uma luta dura para o brasileiro. Nesse segundo round, é... Bem dura, né? Está perdendo o Sérgio no segundo round. Sérgio Moraes, Sérgio Moraes, Sérgio Moraes. Parece cansado o brasileiro. Começou mais inteiro, né? Lento, muito lento o brasileiro. Está com guarda baixa, está levando o perigo, hein? O americano continua com a guarda alta, soltando boas combinações. Ele tem que levantar essa guarda. Olha aí, sentiu nocauteado o brasileiro. Acabou. Nocauteado o brasileiro acabou. Acabou o nocaute. Vitória de Brad Cooper. Vitória de Brad Cooper. Sérgio Moraes nocauteado. Entrou uma bomba, eu estou falando. Ele facilitou muito, facilitou muito. Já estava perdendo o round, na verdade, por 10 a 9. A luta iria empatar nos pontos. Mas baixou a guarda. O americano é bom. Tem um bom nível na trocação. E nocaute, claro, não tem que discutir. Foi válido, sim. Foi exatamente no sinal. Grande dentro do tempo da luta. Parabéns, Brad Cooper. Grande vitória. Saiu perdendo no primeiro round. Passou sufoco no chão. O Serginho encaixou várias posições de finalização. Mas saiu na raça. E bela vitória do americano. Olha, o americano muito perigoso. O Luciano chamou a atenção sobre a trocação, trocar em pé com o americano. E o Serginho simplesmente acabou o gás. E no último minuto ele baixou a guarda. Baixou a guarda. Ele podia só, talvez, cozinhar para levar até o final do round. Mantinha a guarda em pé. Fugia da trocação. E o que ele estava andando para frente era o brasileiro, né? Vamos rever. Muito obrigado, galera. Obrigado. Agora vocês estão de volta. Estão de volta, ok? Obrigado. Vamos rever. Olha só. Olha a guarda baixa. Olha a guarda baixa. Ópera. Bomba. Foi perfeito o gol. Lockout clássico. Foi perfeito o gol. O Sérgio praticamente ofereceu. Ofereceu o queixo. Ou seja, estava cansado. E na verdade, quem estava andando para frente o tempo inteiro era o Sérgio Moraes. O americano parecia estar um pouco acuado. Foi crescendo no round. Começou a ganhar o round. O minuto final se rolava, Sérgio. Mantinha a guarda alta para bloquear o box americano. Andava para trás, andava para o lado. Pois é, vai ser o final. Ou seja, por um segundo, né? Iria para o terceiro round, por tudo ou nada. Empatada a luta. Acabou que foi nocauteado. Mas, ó, foi um teste de fogo para o brasileiro. Infelizmente, ele não passou. Mas, bela luta. E parabéns para o Brett Cooper. Grande vitória. Uma grande vitória de Brett Cooper sobre Sérgio Moraes no último segundo do segundo round. Foi aos 4 minutos e 59 do segundo round. Senhoras e senhores, agradecemos mais uma vez. Os atletas e a organização do evento, que agradecem a presença do público, da mídia e de todos os colaboradores com uma referência. Uma referência muito especial aos funcionários da Sudeste e do ginásio do Maracanãzinho, que permitiram que a estreia do Jungle Fight Championship e título brasileiro do kickboxing fosse realizado neste tempo do esporte nacional. E fizessem, deste evento, uma noite inesquecível. No segundo round, categoria de 77 quilos. No final do segundo round, por nocaute, o vencedor do oitavo combate, Brett Cooper! E agradecendo mais uma vez a todos os patrocinadores e colaboradores. E nos vemos em breve e até o próximo Jungle Fight Championship! Muito bem, então vamos com Paula Saki aí no octagon, Paula. Pois é, estou com um grande e vitorioso do Jungle Fight na luta principal, o americano, Brett Cooper. Congratulations for your victory! You fought very well. Vou perguntar pra ele como é que foi essa luta. How was this fight for you? It was a very hard fight. Sergio is very tough guy. I believe he was winning the fight until I won with the second left in the second round. But, uh, bom dia, Brasil! Bom, ele falou que foi uma luta bastante dura, que o Sergio Moraes é um lutador bastante, bastante, eh, bastante duro, bem agressivo, bastante complicado. Ele, ele achou que até por alguns momentos estava perdendo o combate, mas levou aí com esse nocaute no segundo round. Congratulations, and to finish, send a message for, to combat chance. Uh, I'd like to thank Brazil again, and obrigado, I'll be back. I'll be back. And thank you, Valid Ishmael. Thank you for giving me the opportunity.